Fala nação, está no ar mais um resumo da semana e após a vitória diante do São Bento no estádio Santa Cruz na última terça-feira o Botafogo realizou quatro treinamentos se preparando para enfrentar o São Bernardo em São Bernardo do Campo partida que será realizada às quatro horas da tarde deste domingo o elenco botafoguense está em busca da classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista se preparou muito durante essa semana, então vamos lá conferir como é que foi a semana de treinos do Fogão menos de vinte e quatro horas após a vitória sobre o São Bento, os jogadores se reapresentaram parte do elenco fez um trabalho regenerativo, enquanto outros treinaram com bola no campo de apoio na quinta, a atividade ocorreu no período da manhã no campo de apoio e contou com praticamente todos os jogadores à disposição antes do treino, o atacante Edson concedeu entrevista coletiva e comentou sobre o seu gol e a expectativa por novas oportunidades no time a titular assim não dá para cravar porque cada jogo o treinador vai optar por uma peça aí ainda mais ali na frente está tendo bastante rodízio e a gente vem treinando bem também trabalhando bem, a gente vai pensar agora no São Bernardo e quem optar por começar o jogo ali vai dar um melhor dentro de campo, o jogo foi, o gol foi muito importante para mim também assim, eu estava buscando esse gol já desde o começo e fico muito feliz, espero que venha mais um gol já na sexta, o treino aconteceu no gramado do estádio Santa Cruz, Paulo Baier comandou um tático e praticamente definiu o time que colocará em campo neste domingo o capitão Felipe Solto que completou 50 jogos como titular do Botafogo na última terça concedeu entrevista coletiva e falou da importância do duelo contra o São Bernardo com relação ao nosso elenco, eu acho que o elenco está bem preparado nós vemos uma chance muito grande da classificação mas não há dúvida de que vamos ter três batalhas muito árduas pela frente não é fácil enfrentar equipes que vêm numa crescente e também não é fácil encontrar equipes no momento que estão lutando para não cair como foi o Ituano em casa que impôs um ritmo forte e acabou vencendo o jogo aqui então nós sabemos a dificuldade do próximo jogo será encalado como uma decisão assim como qualquer outro e precisa ser visto como uma grande chance para nós nos aproximarmos ainda mais dessa classificação A preparação para o jogo contra a equipe do ABC foi encerrada neste sábado quando o Pantera realizou um treino no campo de apoio no período da manhã e logo após o almoço a delegação deixou o Ribeirão Preto Tá aí, então essa foi a preparação da equipe do Botafogo para esse jogo importantíssimo diante da equipe do São Bernardo e agora esperar o horário da partida e buscar os três pontos